E no vídeo de hoje eu vim apresentar para vocês o modelinho top da Zblaze Então eu estou aqui com o Stratos 2 Ultra Esse modelo é incrível porque ele tem um acabamento muito bom Tem uma tela AMOLED, tem bússola E o mais interessante, esse modelo tem GPS integrado Então para você que vai fazer sua atividade física e quer fazer um monitoramento com bastante precisão Esse modelo com GPS vai te atender muito bem Fora isso ele tem muitas outras funções que eu vou mostrar para vocês em detalhes nesse vídeo Então agora sim, mais enrolação e bora conhecer o Zblaze Stratos 2 Ultra Vou fazer com vocês aqui um rápido unboxing Lembrando que eu vou deixar link de compra aqui na descrição O mesmo link da loja que eu comprei no AliExpress É uma loja oficial, então é totalmente seguro A caixa pessoal, ela vem toda lacrada, mas eu já abri para poder fazer os testes Uma caixinha bem refinada, aqui a gente tem o desenho do relógio Detalhe em verniz, Zblaze, o modelo que é o Stratos 2 Ultra E o destaque desse relógio é que ele tem GPS Aqui na lateral, algumas informações Aqui do outro lado, modelo, cor Na parte de trás, a gente tem um detalhe brilhante também Com algumas informações Vamos abrir aqui a caixa Eu já deixei o relógio ligado e configurado Vou tirar ele aqui, é um relógio de acabamento incrível Ele é todo construído em metal Um relógio bem robusto Aqui dentro, olha só Tudo muito bem protegido Depois aqui nessa caixinha A gente tem o cabo Esse modelinho conta com sistema de carregamento magnético Vem um cabo bem comprido Depois, aqui dentro da caixa Olha só que bacana A gente tem essa caixinha Para você ver a qualidade do produto e da marca Eu recebi uma película Uma película de brinde Então se você comprar nessa loja Provavelmente você também vai receber E aqui pessoal, olha que bacana Esse manual Um manual super completo É basicamente um livrinho Tem vários idiomas Eu não encontrei aqui o idioma em português Tem o idioma em espanhol Que dá para você entender tranquilamente Está aí o nosso Zblaze Stratos 2 Ultra Um relógio bem robusto Característico aí para você que gosta de fazer atividade física Então vamos ver aqui a questão do acabamento e construção Então aqui na frente a gente tem um aro O interessante é que ele fica um pouquinho sobressalente Então se você encosta o relógio com a tela para baixo Ele não vai pegar diretamente na tela Vários detalhes, algumas informações aqui dos botões Você aperta esse botão Você vai para os modos de atividades físicas Aqui nesse outro botão Você acende e apaga a tela E esse botãozinho aqui você consegue configurar Com alguma outra função do relógio Só que bacana Na lateral A gente tem aqui os dois botões Dois botões funcional Aqui de uma forma bem discreta A gente tem o alto-falante Já que esse modelo também realiza e atende chamadas Na parte de trás A gente tem esse plastiquinho de proteção E temos aqui Sensores de batimentos cardíacos Oxidinação do sangue Os pinos onde você conecta o carregador Esse modelinho utiliza pulseiras de 22mm É bem fácil para você encontrar a pulseira Nesse formato Desse tamanho Ele já vem com esses pininhos de engate rápido Aqui do outro lado Olha que bacana Um terceiro botão E aqui E um detalhezinho azul Informando que ele tem o GPS integrado Muito bacana A pulseira que vem nesse relógio É uma pulseira de silicone bem macia Eu acabei me confundindo Aqui na lateral é o microfone E aqui na parte de cima É o alto-falante Tudo bem discreto Quando você coloca no pulso Não dá para enxergar Esses detalhes Essas partes Forando aqui de funções A gente tem watch faces no sistema Através do aplicativo Dá para você baixar vários temas Olha só E dá para você Personalizar a tela inicial Com uma imagem Ou uma foto da galeria Do seu aparelho celular O brilho desse relógio É muito forte Vou deixar com o brilho um pouquinho menor Para não estourar Aqui na tela Na hora da gravação De cima para baixo A gente tem essa guia Com alguns acessos Tem aqui A função das chamadas Modo não perturbe Nível de bateria Ajuste na intensidade do brilho Dá para você colocar Outras funções Nesse atalho Nesse acesso rápido Você vai adicionando O sensor que apaga a tela Com a palma da mão E aí quando você volta Nesse atalho Você tem outras funções Muito bacana Deslizando Para a esquerda Você vem para o menu de funções Deslizando para a direita Acesso As notificações Deslizando de baixo Para cima Você tem alguns atalhos Pedômetro Contrador das mídias Apertando Esse botão Você vai para os modos esportivos Apertando esse botão Direito Superior Você acende E apaga a tela E esse botão aqui Você personaliza Para abrir qualquer função Aqui do relógio Acabei colocando Novamente Para abrir os modos esportivos Então agora A gente vai conhecer As funções Deixa eu começar Lá do topo Bom Aqui a gente tem a parte Das chamadas Então você consegue Favoritar contatos Tem aqui registro Chamadas recebidas Chamadas efetuadas O discador E dá para você Favoritar um número De SOS Esse daqui é o pedômetro Vai ficar constantemente Contando passos Queima de calorias Aqui a gente tem Os modos de atividades físicas São aproximadamente 170 modos E o interessante Pessoal É que esse modelinho Aqui tem o GPS integrado Então Esses resultados Vão ser bem Precisos Você clica aqui Nesse sinalzinho de mais Aí você vai abrir Outras categorias Ó Inclusive tem Atividades aqui Ao ar livre Esportes extremos É só você clicar É só você clicar aqui em cima E aí você adiciona Ele vai informar Que ainda está procurando GPS Como eu estou Em um lugar interno Ele vai demorar Um pouquinho mais Aqui você clica Para guardar Ou para iniciar Agora Ele vai abrir Esse contador E olha quantas informações O relógio vai coletar Vai ficar contando Seus batimentos cardíacos Aqui ele também Vai abrir um contador Vai contar calorias Passo Frequência cardíaca Aqui a gente tem Os registros Das suas atividades O sensor Dos batimentos cardíacos Temos aqui também O monitoramento do sono Vai fazer uma análise Seu sono leve Sono profundo O sensor Da oxigenação do sangue Esse sensor Que promete Medir o nível de estresse Lembrando que Esse reloginho aqui Ele tem sensores Muito precisos Aqui é o controlador Das mídias Aqui é o assistente de voz Então você Dá um comando Aqui no microfone Do relógio Executa uma função No aparelho celular A função de previsão Do tempo Vai informar A previsão Previsão do dia Previsão de dias seguintes A umidade do ar É muito completo Aqui a gente tem A função da bússola Tem que fazer Esse movimento Que aparece na tela Para você poder Calibrar a bússola Uma bússola Que tem uma boa precisão Aqui é o barômetro Ele vai medir A altitude Exercício de respiração Aqui você tem Acesso a funcionário De outros países O notificador remoto Você vai ver As notificações Elas ficam tudo Bem agrupadas Clique em cima Na notificação Você consegue Ler o conteúdo Também tem um cronômetro É um cronômetro Simples Mas é um cronômetro Bem funcional Aqui você tem Função de alarmes Dá para você Fazer essa configuração Toda pelo relógio O horário Os dias Muito bacana Os dias da semana Também Um cronômetro É um cronômetro Regressivo Tempos pré-definidos Aqui a gente tem A calculadora Depois O acesso remoto A câmera Você consegue Disparar uma foto Do seu celular Através do relógio A função de lanterna Aqui é para você Poder encontrar O seu aparelho De celular Essa função Voltada para mulheres Que é o assistente Do ciclo fisiológico E aqui em definições A gente também Tem vários ajustes Os mostradores Do relógio Selecionar o idioma Aqui é o Always On Display Olha que bacana Pessoal A gente tem Vários formatos De Always On Display Aquela tela acesa O tempo todo E como aqui a gente Tem uma tela AMOLED Essa função Vai gerenciar muito bem A bateria Então tem relógio analógico Tem relógio digital Olha só que bacana Vou escolher Esse relógio aqui Para poder mostrar Para vocês Ele também tem O sensor Que apaga a tela Quando você coloca A palma da mão E o Always On Display Ele vai ficar Dessa forma Com a tela acesa O tempo todo Ele também tem A função Quando você toca Na tela Você consegue acender Voltando aqui Para as configurações Deixa eu desativar O Always On Display Ajuste de brilho Como eu demonstrei Aqui para vocês Ele tem um brilho Muito forte Com essa tela AMOLED Uma tela incrível Estou utilizando o brilho Aqui menos da metade Olha só Essas outras configurações Que a gente tem de tela Aqui você tem a opção De acender a tela Quando você faz O movimento de pulso Essa outra função Pessoal Também é bem legal Porque ela vai ficar Alternando De forma automática As watch faces Você faz o movimento De pulso para baixo Quando você levanta Acende a tela Ele já vai ficar Alternando Mudando A watch face Do sistema Tudo isso De forma automática E esse sensor aqui É o sensor Que serve para acender A tela com o toque É particularmente Eu não gosto muito Porque as vezes Você toca sem querer E acaba acendendo a tela Então eu costumo Deixar desativado Mas tem a opção De você ativar E desativar Eu vou deixar Dessa forma Para poder demonstrar Para vocês aqui Som e vibração Você consegue Deixar ele no modo silencioso Você consegue também Definir O volume A intensidade Da vibração Aqui são os estilos De menu Então ele tem O menu lista Tem o menu colmeia Tem o menu giratório Tem o menu cascata Tem o menu circular Dá para você definir Uma senha de bloqueio De tela Configurações de data E hora Modo não perturbe Esse outro recurso Ele é bem interessante Porque ele faz Um reconhecimento automático No momento que você está Fazendo uma atividade física Por exemplo Você sai para correr Sai para fazer uma caminhada O próprio algoritmo Identifica E começa a fazer o cálculo Caso você não queira Que isso aconteça É só você vir aqui E desativar Aí ele não vai fazer Esse reconhecimento automático Configuração Desse botãozinho aqui Do botão direito Inferior Para abrir Outra função do relógio Vou colocar aqui Para abrir o controlador Das mídias Trava da tampa É o sensor Que apaga a tela Quando você coloca A palma da mão Também vou deixar ativado QR Code Para você poder baixar O aplicativo O aplicativo é o Glory Fit Que eu também vou mostrar Aqui para vocês Menu do sistema Aqui é para você Reiniciar o relógio Desligar Reestabelecer as definições De fábrica Informações de dispositivo O modelo Stratos 2 Ultra Endereço do Mac Versão da firmware Pessoal Estou com o relógio Aqui no pulso Uma outra característica Que eu esqueci de mencionar Que é muito importante É que esse modelinho Tem uma certificação 10 ATM De resistência contra água Então a certificação 10 ATM Permite que você mergulhe Até 100 metros De profundidade Aqui a gente tem o sensor Que apaga a tela Quando você coloca A palma da mão Ele também tem o sensor Que acende a tela Quando você toca na tela Eu também deixei ativada Aquela função Que sempre que você O relógio apaga a tela E acende Ele volta com uma Watch Face diferente Apagou a tela Acendeu Está vendo Mudou o Watch Face Faz o movimento De pulso para baixo A tela apaga Levanta o pulso A tela acende Ele vai ficar alternando Entre todas as Watch Faces Do sistema Olha só que bacana O aplicativo de conexão É o Glory Fit Eu já testei esse aplicativo Em vários Smart Watch É um aplicativo bem intuitivo Então que a gente tem a conexão Ele informa nível de bateria Informa que o relógio está conectado Temos aqui os mostradores Inclusive você consegue Fazer download De novos mostradores Para o Always On Display Olha só que interessante Pessoal Eu não vi nenhum outro modelo Que você consegue fazer download De Watch Faces Para o Always On Display E essas são as opções O Always On Display É aquela tela acesa O tempo todo Depois Olha só Está tudo por categoria Tem o Watch Face digital Tem o Watch Face analógica É só você clicar Aqui em mais E aí você vai abrir Todas as Watch Faces Dessa categoria Muito top Mesmo pessoal E depois Em meu mostrador Você vai clicar aqui Aí depois você vai selecionar A galeria do seu aparelho celular A galeria de fotos Você vai escolher uma foto Posiciona aqui o relógio E aí você transfere Essa imagem Para uma Watch Face Do sistema Lembrete de SMS Lembrete de chamadas Lembrete das notificações Aqui você tem uma lista Pré definida Mas você consegue adicionar Outros aplicativos As redes sociais Que tem no seu aparelho celular É só você clicar aqui em cima Mais lembretes E aí você seleciona Quero receber notificação De um aplicativo de banco Quero receber notificação Do WhatsApp Business E aí você volta Ele já aparece nessa lista Esse monitoramento de saúde Se você não utiliza Recomendo que você deixe desativado Porque o sensor Ele vai ficar constantemente Ligado Medindo seus batimentos cardíacos Oxigenação do sangue Eu prefiro deixar desativado Porque isso vai Gerenciar também Melhor a bateria Vai te dar mais autonomia Então aqui eu costumo Deixar tudo desativado Mas isso aqui é muito pessoal Por aqui você consegue Sincronizar Fuso horário De outros países Lista de contatos Para favoritar contatos Resposta rápida Por SMS Você consegue Predefinir aqui Algumas mensagens automáticas Isso daqui vai funcionar Só para SMS Definições do dispositivo O sensor que acende a tela O tempo de tela acesa Isso aqui dá para fazer Pelo relógio também Limpar dados Atualização Da firmware Já estamos aqui Na última versão Depois a gente tem Essa primeira guia Que vai ficar Sabe informações Seus monitoramentos As suas atividades físicas Alguns modos esportivos Que você tem aqui No aplicativo Funciona em sincronizar Com GPS Mas não tem a necessidade Você pode utilizar Direto pelo relógio Já que o relógio em si Tem o GPS integrado E essa última guia É toda a parte De perfil pessoal Deu para perceber Que esse modelinho Da Zblaze É um modelinho Muito top Muito completo A prova d'água Tela AMOLED GPS integrado A autonomia de bateria Desse relógio aí Também é muito boa Dá para você passar Tranquilamente De uma semana E se ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu vou estar visualizando Assim possível Vou estar respondendo você Se você teve interesse Em adquirir esse modelinho Aqui na loja oficial Vou deixar na descrição O link de compra E é isso Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo